Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote, eu sou Roberto Tacani, esse canal idealizamos para passar as técnicas numa linguagem um pouquinho mais acessível para todo mundo e também a de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. Hoje eu dedico o novo vídeo para o Lar Torres de Mello, eles estão precisando de muitas coisas, ajude você também. Peço o seu apoio também para o nosso canal, dando o joinha, clicando no joinha, inscrevendo-se, compartilhando e aperte no sininho das notificações que elas vão te avisar quando tiver novos vídeos nesse canal. Hoje nós vamos falar dessa plantinha aqui, tá? O Lírio da Paz. Você conhece, você realmente conhece essa planta? Algumas pessoas solicitaram esse vídeo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o Lírio da Paz, né? Muita gente efetivamente não conhece essa planta, viu? Então fique até o final desse vídeo que a gente vai apresentar um pouquinho melhor essa planta. Quase todo mundo tem em casa, né? Até pela facilidade de cultivo, cultivo de manejo delas, né? Mas existem alguns aspectos que vocês têm que conhecer, né? Essa planta, na verdade, a origem dela é as florestas da América Central. Então elas são oriundos de regiões plantas muito úmidas, áreas sombreadas, né? Elas são plantas que não toleram sol, a gente vai falar daqui a pouco. E não tolera vento também, tá certo? Então são plantas de clima tropical, de alta umidade, tá? De pouca... de uma iluminação um pouquinho mais seduzida, né? A gente vai falar sobre isso. E que a gente tem que ter uns cuidados básicos que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Na verdade são três espécies conhecidas e já comercializadas, né? O nome científico dela é Spatifilum arce e ela é da família Aracea, né? Ela fala. A gente já comentou do antúrio aqui no vídeo, né? Se vocês puderem assista o vídeo sobre antúrio. Essa planta também, ela é considerada tóxica. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com relação aos pets, né? Tá? Pra eles não comerem as folhas dessa planta. A substância que causa esse problema chama-se oxalato de cálcio, tá certo? Com relação ao ambiente de cultivo, eu já comentei aqui, né? São plantas que vivem em ambientes de florestas úmidas, né? Então, dentro da floresta úmida não venta, gente, tá certo? Então, além de ter alta umidade, né? Vento é uma coisa que essas culturas não gostam muito, tá certo? Se vocês tiverem ambiente que venta, se possível, façam quebra-vento, né? Algum telado, né? Vidros, né? Então, isso tudo ajuda a manter a umidade, né? Características ideais de ambiente para essas plantas. Outra coisa também é com relação à iluminação, tá certo? Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Que com o seu celular, né? Vocês conseguem verificar o melhor ambiente com relação à luminosidade, né? Eu vou deixar um link aqui. aqui são a luminosidade, olha, se ela tiver uma luminosidade mínima em torno de 1.500, 2.000 lux, né? Essas plantas vão para frente, tá certo? O ideal é um pouquinho mais acima, né? Mas o mínimo seria isso. Me perguntaram se no banheiro seria boa para colocar esse, cultivar essas plantas. Vai depender principalmente, né? Da luminosidade. A umidade é ok, tá? Ela vai estar com bastante umidade em banheiros, né? Mas a gente, você vai ter que ver com relação à luminosidade. Aproveito esse intervalinho aqui para apresentar o meu livro, né? O meu e de mais dois autores, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, né? Esse livrinho aqui em dez capítulos, tá? A gente colocou todo o sistema de cultivo, tá? E olha só que interessante. Tem um capítulo de identificação das plantas, né? E uma coisa que eu sempre considero interessante, né? O local, né? Da origem dessas plantas, dessas espécies, tá certo? Então, tem o nome da espécie científico, né? A família e o local de origem. Com relação ao substrato, mas eu já vou adiantando também sobre a rega, tá? Por quê? Porque o substrato ideal para essa cultura, né? Seria o substrato que retenha grande quantidade de água. A fibra de coco também, a turfa também são substratos indicados, tá? Para essa cultura. Não daria para utilizar por exemplo, somente a areia, tá certo? Porque a areia, como ela não tem a capacidade de retenção de água, Você vai ter que ficar regando todo dia, né? São plantas que não toleram encharcamento. Isso tem que ser dito aqui. Então, o ideal seria um substrato com alta capacidade de retenção de água, Mas que tenha porosidade alta. Pessoal, eu vi alguns comentários dizendo que você não pode regar, Você não pode molhar folha, tá? Isso é um absurdo, tá? Na floresta, elas recebem água pelas folhas, né? Em chuva, praticamente dia sim, dia não, né? São situações de florestas tropicais, tá certo? Então, você pode sim regar as folhas, né? Não sendo aquela rega com alta pressão, né? Você pode fazer isso. Inclusive, você regando as folhas, né? Vocês vão, na verdade, estimulando a produção de ceras pelas folhas. Então, as plantas ficam mais bonitas, né? Elas ficam mais lustrosas. Com relação à adubação, elas são plantas também que não suportam salinidade elevada, tá? Então, muito cuidado com os adubos que vocês vão aplicar nas plantas, né? Eu utilizo muito adubos de baixa salinidade, como eu sempre comento aqui, tá? Das linhas químicas, se vocês quiserem, vocês podem usar o coach. A linha dos adubos coach, elas têm aquela liberação lenta, né? Então, é interessante, principalmente com relação à não salinização do ambiente, do substrato, né? Eu mesmo gosto de utilizar muitos adubos orgânicos, né? Na linha do bocache. No vídeo de divisão de antúrio, eu fiz isso, né? Se vocês puderem ver, seria interessante, tá? No caso do bocache, né? Uma adubação a cada dois meses já é mais do que suficiente para essa cultura. Uma dica muito bacana, que eu já dei no cultivo do antúrio também, é que essas plantas, né? Normalmente, elas são plantas que vêm de mudas, que vêm do laboratório, tá? Então, se vocês perceberem aqui, olha, nessa planta aqui, eu vou ter várias mudas, né? Isso, provavelmente, é ocasionado pela quantidade muito grande de um hormônio que se coloca dentro da multiplicação, na fase da multiplicação. E por isso que essa planta, por exemplo, ela já deveria estar sendo dividida para outros vasos, né? Essa planta, eu já contei aqui pelo menos seis mudas, tá certo? Então, eu vou ter que replantar para seis vasos e elas têm que ser cultivadas individualmente, tá certo? Porque aqui nessa situação, ela vai estar competindo uma com a outra. Existem hoje mais de 50 variedades de lio da paz, variegatas, variegatas é aquelas mescladas de branca e de verde, né? A chamada do Minis, né? E assim por diante. Então, muita coisa, muita novidade com relação a Lírio da Paz deve estar chegando aqui para o Brasil. Aproveite, faça perguntas, né? Mande sugestões, porque isso ajuda muita gente aqui no canal. E aproveito também, peço a sua colaboração para essa entidade Lar Torres de Melo, tá? É uma entidade que acolhe pessoas necessitadas normalmente nas ruas, né? Duas coisas que eles precisam muito, de feijão e fralda geriátrica, ok? Ajude você também. E aproveito também, peço a sua ajuda, né? Se inscreva no canal, ok? Dê o seu like, aperte na teclinha inscrever-se. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!